Então é isso galera, eu mesmo fiz a chave, se vocês observarem, eu serrei, tá vendo? Eu usei uma serra, tá vendo? Eu serrei, né? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui a chave na ignição. Tá vendo? Girou, a moto tava trancada, ela até tranca a moto agora, vou trancar a moto agora, tranquei a moto, agora eu vou destrancar a moto, viu? Esse que era o problema, ela tava trancada e eu perdi a chave e agora ela liga, ó, ligou, ó lá, a seta já dando sinal e... Viu? Ó! Ah, garoto! Então é isso aí galera, missão cumprida, o objetivo deu certo e é isso aí, né? Eu mesmo fiz na... peguei a serrinha e eu mesmo fiz. Agora eu tenho que fazer a do tanque. E eu vou fazer com a colher, tá? Eu vou usar uma colher e eu vou fazer a chave do tanque, porque a moto tá acabando a gasolina e eu vou usar essa colher aqui pra fazer a chave do tanque, beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer a chave do tanque, tá? E aí bota aqui com a dada que você viva, O cara que inventou essa serra está de parabéns. Cortei um pedaço da colher e agora eu vou começar a moldar. Vai dar um pouco de trabalho, pessoal, porque eu estou fazendo aqui de uma forma inadequada, talvez. Vai dar um trabalho. Então é isso, galera. Fiz a chave da ignição. Já testei para vocês aí. E essa daqui é a chave do tanque que eu fiz com uma colher. Então aqui, eu botei essa fita aqui. Por quê? Porque ela só pode vir só até esse limite aqui. Onde começa a fita preta. Então é só vir aqui. Aqui, ó. 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 Ah, garoto. É isso aí. Bom, pessoal, para quem não sabe, eu sou formado em mecânica automotiva. Eu sou ex-acadêmico de direito. Eu também já trabalhei muito com eletrônica e eletrodoméstico. Por que eu aprendi tudo isso? Porque eu sempre achei os preços das coisas altos demais, tá? Alto demais. Eu não sou nada contra pagar o preço das coisas. Beleza. Mas quando eu percebo que o preço está muito acima do normal, isso daí eu já acho desagradável, tá? Isso daí eu já acho desagradável. Poxa, peraí, velho. Como é que... Né? Então foi por essa razão que eu aprendi a fazer muitas coisas, tá, pessoal? Foi porque eu não concordava com os valores exorbitantes dos serviços, da mão de obra. Eu falei, peraí, brother. Primeiro que eu nem tinha condições de pagar todos esses valores. Eu falei, então eu vou ter que me virar nos 30. Eu vou ter que aprender essas coisas, né? E aí é isso, né? E aí eu consegui fazer a chave aqui do tanque. Beleza, galera? E eu também já ganhei muito dinheiro como chaveiro, tá, gente? Muitas pessoas perdiam. Chegava da balada, perdia a chave e aí me chamava. Douglas, abre lá pra mim a porta que eu perdi a chave. Aí eu ia lá e abria pra ela poder entrar na residência dela. É claro, né, pessoal? Um detalhe muito importante. Por mais que eu tenha um conhecimento um pouco, um conhecimento básico nessa área, isso sempre deve ser empregado de forma honesta, de forma lícita, tá, gente? Não é porque eu conheço isso daqui que eu tiro proveito. Primeiro, use sempre os seus conhecimentos para o bem e nunca para o mal, tá? Eu sei abrir uma fechadura simples, consigo, tá? Mas é claro, detalhe muito importante, que isso seja sempre feito de forma lícita e honesta e jamais com mal intenção, tá, gente? Então é isso, pessoal. Nunca use o seu conhecimento para fazer algo ilícito, tá? Sempre para as coisas lícitas e aceitáveis na sociedade. Valeu, galera. Então é isso aí. Missão cumprida, chave pronta. Uh, que maravilha. Agora é tomar cuidado, né, gente? Porque perder chave dá um baita prejuízo. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Aproveitei também, né, que eu consegui fazer a chave ali da ignição e do tanque. Eu também aproveitei e coloquei o suporte de celular, tá vendo, ó? Que o apoiador José Maria patrocinou. Então, José Maria, mais uma vez, muito obrigado, ó. O suportezinho aí para carregar o telefone. Agora tá aí. Isso aí vai ajudar bastante. Tá carregando super bem. Essa aqui é a bateria, né, que eu vou descartar no lugar apropriado. Vou jogar fora. E é isso aí, galera. Agora, o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer... É pegar uma cinta, uma cinta de caminhão. Tô até com ela aqui, ó. Eu vou pegar essa... Eu vou pegar essa cinta de caminhão aqui, ó. Eu vou tentar fazer um calço aqui, ó. Pra bateria não perder corrente, né? Fazer uma dobra aqui, ó. Eu não posso colocar muito alto, né? Porque senão pode desnivelar a moto. Então, essa fita aqui eu achei na rodovia. Provavelmente um caminhão... A fita do caminhão deve ter se soltado. Entrou na roda. E ela cortou, ó. Mas é um tecido muito, muito resistente, ó. E aí, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui e vou amarrar. Que aí, pra evitar que a bateria perca corrente. Né, gente? Então, é isso aí. Aos poucos, ajusta aqui, ajusta ali. E as pendências aí de manutenção, elas vão se... Elas vão se dissipando, né? E aí, o próximo problema da moto que eu tenho que fazer... É trocar a relação, tá, gente? Essa relação é extremamente antiga. Ela não ajusta mais. Então, se você quiser patrocinar aí a relação da moto, tá? Tem que ver que a corrente tá frouxa, ó. Por quê? Porque ela já tá no limite máximo de ajuste, tá vendo, ó. Aí, eu levei na oficina e eles falaram assim, ó. Você tem que trocar, porque... Né? Só que por que que eu evito trocar essa relação, gente? Porque, olha só. Esse eixo aqui, ó. É de uma... Esse eixo aqui, ó. É de uma XLX. 350, né? Porque esse motor, o antigo dono, já tinha feito a retífica dele. Quando ele fez a retífica, ele trocou o eixo original da Saara pela da XLX. E muitos mecânicos falam que foi uma substituição muito boa, porque o eixo da XLX tem uma qualidade superior do que o eixo original da Saara. Então, foi bem legal, né? Só que o problema é esse. Quando eu vou... Se eu tiver que fazer a troca da relação, eu tenho que fazer pela da XLX. Pelo menos o peão. O... A coroa pode ser... A coroa pode ser o da Saara mesmo. Então... Tem que fazer isso daí. Beleza, galera? Obrigado por ter assistido. Se você quiser apoiar o canal Seguido Tentando, pessoal, dá uma olhada aí na primeira mensagem, que vocês vão poder me ajudar. Valeu, galera. Abraço. Tchau. Tchau.